Bom dia pessoal, tudo bem? Acordamos, domingão. Tempo não tá lá aquelas coisas hoje não, mas eu acho que vai abrir, vai melhorar. Dá uma olhada como que tá. Tá meio nublado, meio azul, mas tá fresquinho, tá tranquilo. Eu acho que tá um clima ideal pra praia também, porque se for um sol muito grande, a gente não vai aguentar muito tempo não. Seguinte, vamos na padaria comprar um pãozinho pro pessoal acordar, comprar um isqueiro pra poder acender o fogo lá, porque a gente não achou nenhum isqueiro, nenhum fósforo na casa. Vamos lá fazer a compra, depois a gente vai conhecer o mar, colocar o pé no mar pela primeira vez aí. Então bora, vamos com nossa. Bom dia pessoal. Pessoal. Tô pensando em ir pra reserva da Júlia aí, desculpa. Não? Pode continuar. Normalize. Pessoal, tamo indo agora em direção, é praia do Guaraúna? Aqui é a prainha, ó. Prainha. Brecou o carro. Praia do Guaraúna. A gente tá tipo numa serrinha aí, tá bem, é bem subida mesmo, cara. O carrinho tá penando aqui. Tão umas gordinhas atrás. Olha aí, ó. Não tem como entrar ali. Nem entra, cara, ali. Cara, é muito alto dali. Tá fresquinho, né? Trânsito acumulando atrás de nós. O pessoal tá buzinando. É, aqui é tenso. É uma via de duas, de mão dupla e muito, muito estreita. É uma serra. Pau do índio. É barzinha aqui, ó. Maneiro, hein? Vai, Rubinho. Últimos metros da linha de chegada. Tá forçando a ultrapassagem. O Corsinha não deixa... Ai! Quase cai minha coisinha de bolsa. E o Corsinha não dá espaço pra passar. Ai! Bom, pessoal. Paramos aqui numa casa de pedra. Antigamente era dos rips. Mas tá fechado hoje. Num... Acho que não abre mais, né? E aqui, ó. Tinha aquelas pedras de quartos, né? Aquelas... Aquele sininho do vento. Tá tudo abandonado. Não tem mais nada. Tá fechado mesmo? Não tem ninguém? Olha o telhado. Nasceu coisa em cima do telhado. Tem uma aranha. Tá fechado mesmo, pessoal? Acho que sim. Eu fiquei com a porção com vontade. Pessoal, ali tem alguns carrinhos ali com as coisas do supermercado dentro. Olha aqui. Eu acho que sobrevivente que tá mais aceso ainda. Tá morto? E eu, hein? Não quero levar um tiro, não. Muito cedo se os paredes tomaram um tiro. Bem legal, interessante, né? Legal, galera. No morro, né? Que tem um caminhinho aqui de... No meio do mato, mas... Aqui também tem outro, ó. Ela é de coisas de hippie. Né? E... Acho que não funciona mais. Tem um tempo que o Júlio veio. A pessoa que conseguia entrar, a pessoa não conseguia filmar. Não poderia tirar foto. Então eu não liguei a câmera lá embaixo por causa disso também. Tem um capacete abandonado ali. Muito top, né, galera? Listo. Lá também. É isso aí, pessoal. A gente vai dar continuidade chegando na praia, né? Uma das praias mais bonitas aqui do Peruíbe. Beleza? Então até lá. Vamos que vamos. E aí, Júlio. E aí, Júlio, aí. Um cantinho aí, ó. Ah, o que entra pra cima não pode, é. Eu ia parar na bunda daquela moto lá, ó. Ela consegue sair. Mas teu carro fica muito pra cá, não fica? Que daí? Fica muito na esquina. Acho legal que eu tô lá aqui. Eu também acho. Caramba, matou lá o carro aqui, né? Tamo ferrado. A galera tá no meu carro. Não tem lugar pra... Olha, a Peru achou. Rádio estacionamento. Rádio estacionamento. Guarda o carro aí, cara. Rádio estacionamento e boa. Já era. Melhor coisa. Vamos guardar, cara, né? Economizo uma aguinha. E a gente tá no meio do cinema aqui, ó. De cadeira. Cara, na boa. Velho. Tem que vir cedo. Olha que maneiro. A gente para o carro aqui. É mesmo, né? Monta a barraca. Cara, olha isso. Não, é incrível. Melhor lugar que tem aqui. Na boa. Na boa. Melhor lugar que tem aqui. Será que é? Aqui é estacionamento e é campo. Estacionamento e é diário. R$ 20,00. Já era. Vou colocar o carro aí. Ai, caramba. Cantando o pneu na grama? Vou colocar a areia aqui. Sério? Eu vi. Estava olhando aqui. Estava olhando aqui. Não deu pra pegar. Não deu pra pegar pra ele. Não deu pra pegar. Eu guardei a bolsinha no carro. E seu pai está vindo. Falei, ah, vamos lá, cara. Não deu coisa, não. Nossa, nem lembrou, hein? Eu falei pra não ver se não vai ver o carro. Nós pedimos que o cara que está ali, que está no pneu dele, que vai dar uma olhada. Pode ir. O que ele quer pegar lá? Pode ir. Pode ir. É que é caramba. Gente, mora em terra. Vamos ficar a areia e a carença. Ai. O que é que tem lá? Ficou até o cara apanhar, hein? Ai, caralho! Não consegue escorregar, velho! Vamos tirar o chinelo, senão... Ó, vou te falar uma coisa pra vocês, vocês tomam cuidado. É muito liso. Pessoal, terceiro dia de praia, olha que caminhozinho legal que tem aqui. Terceiro dia de praia, praia do Guaraúna. Guaraú! Guaraú! Guaraúna! Tô ficando louco! Cara, aqui é embaçado, ó. Vamos continuar, continuando. Não pode descer lá em balde. Não, não pode. Olha a placa ali, ó. Se você escorregar... Pô, na volta a gente tira, paixão. Vamo continuando. Vamo continuando. Nossa! Caralho! Ai, caralho! Hum! Olha, escorrega muito! Que lindo chinelo, senhor! Que lindo chinelo, senhor! Vamos continuar? A gente pega o bastão de sebo e tira umas fotos, vai ficar legal Sempre põe assim o pé, sempre ao contrário Não, de boa 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 É mentira Não, de boa 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 Não, de boa